Nascemos, crescemos, nos desenvolvemos. Criamos laços, seguimos nossos passos, até o ponto em que chegamos à vida adulta e o futuro inteiro está à nossa frente. Aqui na UFSM, crescemos além de nossas profissões. Em qualquer momento e de diversas maneiras, pessoas se conectam e amizades são construídas. Na fila do RU, nas paradas de ônibus, nas salas de aula, palavras são ditas, sorrisos dados e abraços trocados. Diferentes amizades contam diferentes histórias. Cada uma cheia de particularidades, mas todas com uma coisa em comum. Elas começaram aqui, na UFSM. A gente se conheceu no início da faculdade, como a maioria das pessoas na faculdade que se conhecem. Mas eu acho que a gente foi se aproximar mesmo, foi depois que a Fran foi embora. A minha amiga foi fazer intercâmbio. E aí, como eu era muito ligado a ela, eu acabei ficando meio alone. E aí, em função disso, eu acabei expandindo as minhas amizades e buscando pessoas. E, sei lá, estava sempre socializando com as pessoas. E a Amanda foi uma pessoa que sempre me recebeu muito bem e sempre demonstrou um carinho muito grande por mim. Então, a gente se compreende bastante devido a bastantes aspectos passados que a gente viveu em nossas famílias, independente, e fez com que a gente se reconhecesse um no outro e que a gente ficasse mais próximo. A gente tem muitas ideias parecidas também, ideais e pensamentos bem parecidos, ao mesmo tempo que eu acho que nós somos pessoas bem diferentes umas das outras. Isso é muito real no nosso TCC. Porque o Rogério é uma pessoa que é muito animada com tudo e eu sou quieta. Eu não consigo demonstrar muita emoção. E sempre um respeitando o momento do outro, tentando entender. E eu acho que isso que é o mais bacana, a gente ter esse respeito mútuo, sabe? Eu acho que por isso que a gente está conseguindo fazer um TCC juntos. E eu acho que a Amanda tem essa força de puxar as coisas e fazer acontecer, que acaba complementando meus sonhos, que um sonha, o outro faz acontecer, e aí os dois se complementam. E eu acho que isso é o mais bacana de tudo. Viver com outras pessoas que vêm de outros estados, que vêm de uma cultura, que vêm de uma realidade totalmente diferente da nossa, acaba nos agregando como pessoas. Porque a gente acaba compartilhando histórias, vivências, experiências diferentes da que a gente tem na nossa cidade. Por exemplo, eu sou de Chapecó, de Santa Catarina. O Lufe é do Paraná. Então a gente, nessas relações, a gente acaba trocando experiências, a gente acaba conversando sobre as cidades. E isso é enriquecedor. São experiências que a gente se ajuda demais. E, por exemplo, quando a Jana for embora do apartamento, ela vai fazer muita falta, porque é uma pessoa que você ficou convivendo por vários dias, meses e anos, quem sabe, e de repente vai embora. Eu acredito que os laços continuem por muito tempo, porque é uma parte da minha vida que eu estou compartilhando com ela. Por exemplo, eu saio e entra outra pessoa. Até você se acostumar com aquela pessoa, é todo um processo de adaptação, de relações novamente. Tu cria novos laços com outras pessoas diferentes. E até a questão de como a gente vai pouco para casa, por exemplo, eu só vou nas férias, a gente acaba se apegando às pessoas que tem aqui e acaba criando relações bem afetivas, sabe? Porque a gente sente saudade de casa, a gente sente saudade dos nossos pais, e a gente acaba se apegando a essas pessoas que moram com a gente. É aí, conseguimos respeitar a individualidade de cada um e a gente aprende a conviver juntos e a gente consegue manter essa amizade morando juntos, sendo amigos de mundos diferentes e a gente consegue manter uma ótima relação. Qualquer relacionamento tem que ter como base a amizade. E daí conforme a gente foi construindo uma amizade, a gente também já ia construindo o relacionamento, porque as coisas aconteceram muito simultaneamente. A gente sempre conversou que acima de tudo a gente é amigo. Sim, o mais importante era a gente ser amigo. Se a gente queria ser ver, a gente marcava de almoçar juntos no Rio ou, sei lá, ficar jogado no bosque conversando ou ir para o multiuso. E daí foi assim que começou. E o que foi acontecendo e se desenvolvendo até hoje é assim. A maior parte do tempo a gente passa aqui. Da UFSM se leva muito. Conhecimento, experiências, grandes momentos e a certeza de se terem feitos os melhores amigos. A TV Campus deseja a todos um feliz Dia do Amigo.